É início da madrugada. Entre carros enfileirados é possível observar grupos de jovens. Alguns escutam músicas em alto som. A aparelhagem de som ocupa todo o porta-mala do veículo. O tamanho e a potência do som são exibidos numa disputa de poder e ostentação. Neste outro grupo aqui, uma garrafa passa de mão em mão. Jovens e adolescentes cheiram o conteúdo que tem dentro dela. Repare que a jovem tenta passar o material para outra adolescente que nega. A garota insiste e mesmo assim a outra jovem não aceita. Mais à frente é possível ver menores de idade dançando funk. Uma latinha de bebida também compartilhada por todos do grupo ali mesmo. Na rua. Sem qualquer constrangimento, um jovem prepara o que possivelmente pode ser um coquetel de bebida alcoólica. E as irregularidades cometidas pelos jovens não param por aí. Neste vídeo feito por um cinegrafista amador, é possível ver a boate a céu aberto que eles criaram no local. É que eles mexem na fiação de energia para ligar as aparelhagens de som. A batida forte da música faz a iluminação pública piscar. Já passa de duas horas da manhã e o movimento só aumenta. A todo instante é possível ver jovens chegando ao local. Nossa equipe flagra o momento em que um carro da polícia ambiental passa pelo local. A viatura não para e os jovens continuam agindo livremente. Tiqui. Tiqui. Tiqui.